MÚSICA Ora bem vindos a mais um vídeo e ainda aqui com o Fightcade. Porquê? Porque eu estava aqui a ver o Fightcade e encontrei aqui coisas, jogos que eu não tinha na minha coleção. Portanto aqui nos populares. Por exemplo, vocês escrevem Street Fighter. Portanto, Street Fighter Fight for the Future. Ok, o Grandmaster. Tudo normal. Tudo normal. E depois aqui temos o New Legacy. Eu não tinha este Street Fighter. Estive a investigar isto e os gajos estão a corrigir os bugs, os erros e os slowdowns. Portanto, a lentidão do jogo original. E não é o único que está para aqui. Há outros aqui. Há aqui outro Street Fighter 3 que é a 4ª edição. E há este aqui, Forta Ranged Edition. Lançado em 2013. Estão aqui alguns hack que eu nunca vi na minha vida. E portanto, vamos jogar um ou dois. Este também diz que é um hack. Depois, Street Fighter 2 Mix, hack. Olha, este também não conheço. Boss Hack. Ah, este não me interessa. Este é fraco. Este também está aqui outro hack. Para Whitescreen, isto também não me interessa para nada. Portanto, no Third Strike há aqui uma carrada de hacks. Este aqui diz que é o Fort Strike. Ok. Não sei qual é a diferença deste para aquele ali de cima. Mas tudo bem. Para já. Já cliquei em lançar este aqui. O Super Street Fighter 2 Turbo New Legacy. Portanto, está em versão beta. Isto supostamente corrige os slowdowns do jogo. E, para quem não sabe, obviamente que quando lutávamos contra o Zangief, o gameplay contra o Zangief era mais lento, porque o Zangief era mais lento. Mas, ao mesmo tempo que o Zangief era mais lento, o nosso neck também era mais lento. Porque, o que na verdade estava a acontecer era que o cenário era mais lento. Então, como os cenários parecem que tinham todos velocidades diferentes, o que eles fizeram aqui foi meteram a velocidade de todos os cenários à velocidade do cenário da KMI. Se aconteceu aqui mais alguma coisa ou não, sei que nerfaram o Akuma e já está disponível aqui no menu. Portanto, já posso escolher o Akuma. Não o vou fazer porque o Akuma neste jogo é horrível. Ainda por cima é nerfado, em que só tira a vida normal e nem vale a pena jogar com ele. É uma desgraça. Portanto, tenho aqui o Ryu, tenho o Ken. E este jogo é difícil de tomar a porra. Portanto, vou de Ryu. Já podemos escolher aqui Bada Cores. Vão a ver. Não está mal. Quando jogamos em modo versus, já podemos escolher o ecrã. Portanto, o round onde queremos jogar. Ui! Ui! Que este gajo meteu o turbo. Primeiro boneco do jogo. E já está assim. Oh filho, vá para casa dormindo. Oh filho, vá para casa dormindo. Pois. Bastava um golpezinho. Eu ouvia eu. Eu ouvia ele. Devia ter lançado umas magias. Já vi que isto está muito mais rápido. Este gajo agora quase que parece uma chumuli. Estava bem rápido. Ele já era rápido antes. Agora está pior. Olha para isto. Já vi a outra vez ter lançado. Aleluia, irmão! Não sei como é que ele se chora e o canto falhou, mas... Temos que ter aqui um timing diferente. Bem diferente. Por exemplo. Eu estou a tentar lançar as magias e as magias estão quase a falhar no inimigo. Ou seja. Isto está mais rápido que qualquer antes. E eu sei que eles também alteraram aqui coisas. Por causa do WEGA, dos crosses do WEGA, os nex agora têm tendência a levantar-se mais depressa. Fechou! Isto para mim está mais difícil de sacar magias. Ou seja, isto deve requerer inputs mais rápidos. E não os típicos. Estou habituado a jogar Street Fighters à velocidade de lazer e não à velocidade de turbo. Obviamente já viram os meus vídeos quando o Miner começa a jogar à velocidade de turbo mais rápido. Mas normalmente gosto de jogar à velocidade de lazer. Ou seja. Significa que não tenho que clicá-semos até vezes na tecla. Cenas assim. E este aqui, com este plano de dificuldade. Ah! Sacaninha! Bem apanhado! Aquilo passou por cima da magia e a seguida um no soco. O Feilong é um grande jogador para quem joga com ele. Quem sabe jogar bem com o Feilong. Só que o problema é que quando o Feilong é controlado pelo contador, ele tem uns problemas de salto. Que é, normalmente, ele tenta saltar para nos apanhar. E não resulta muito bem para ele. Mas o gajo aqui está a atacar fortemente pelo chão. E não. 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 posso queixar. não. E não. vamos ver como é que isto corre. este jogo. Este jogo, por natureza, já é difícil. Quanto mais jogá-lo com os timings off. E, por exemplo, agora o round iniciou e o jogo está mais rápido do que o que está vindo ao cabo. Portanto, é uma beta, não é? Isto é uma beta. Não. Está um bocado longe ainda de estar a 100%. Aí. Estamos com o Ku vencer a saltar. O gajo agora apanhou bem. Ae. Ae. Isto. Ae. Temos com o Ku vencer a saltar. O gajo agora apanhou bem. Ae. Isto. Só que o gajo está a ser incrivelmente rápido e dá-me bué por baixo, porque é o ecrã em si, o cenário em si que está mais rápido. Estás a ouvir inputs, ok, quer dizer, também foi uma cena paga, estás a ouvir inputs, claro que está. Este Street Fighter é o Street Fighter que mais lê inputs de sempre. Acabou comigo. É giro ter um jogo novo. Acho que isto vai ser só para este vídeo. O Street Fighter não é que está assim diferente, nem quero imaginar o cenário do Dalsin e do Zangif. O Zangif. O Zangif. O segundo cenário do Zangif isto tiver a esta velocidade. Quer dizer que o Zangif vai desagarrar a velocidade da luz. eu saquei super. O que é que o meu boneco fez? What? Ok. O Zangif. 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 O Adukan ou o Shoryuken ou o Super lança-se para a frente a fazer um golpe e o Ken não. O Ken fica paradinho e faz o seu golpe paradinho. E isto é uma grande desvantagem do Rio. O Rio tem obviamente o salto com o soco médio que dá para dar 3 vezes no ar. É um dos poucos bonecos do jogo que consegue. Olha, falei no gajo. Falei no gajo. Vamos ver até onde é que tu estás rápido fio. Ui! Diabo! Pois este cenário está com a mesma velocidade do outro. Ou seja, estou fudido com o gajo. Vai-se desviar das magias na boa. F***-te-up! F***-te-up! Isto está rápido. Está rápido e agressivo. Cobrãozinho. Olha lá! F***-te-up! 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 Rápido e agressivo. E a magia está muito a dificil de sair. Não sei se é porque... O jogo ficou mais rápido, mas a magia está muito a dificil de sair. F***-te-up! 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 Partiu o meu neco mais, olha o T-Hawk, este escenário também era lento. E tu tenta jogar, T-Hawk? Está bem, pronto, está bem. Tudo bem. Está rápido. Mas sinto que está mais rápido para mim do que para ele. O gajo continua a roubar, como se a vida dele... Depende disso que disse. Hehehe, mais rápido a atacar do que vou defender, vamos lá. Isto tem os timings completamente off. Mas este... Já está a tentar habituar-se a ver o ritmo. É o que acontece. Random. Bora lá, estamos a fazer Pandan, não me des na boca. Já perdi metade da vida e nem toquei. E o meu golpe não me tocou. Ah, nitidamente, meu lindo Ken. Ken, onde é que tu andas, Ken? O que é que eu escolhi o Rio? Não estou habituado a jogar com o Rio. Bem, eu posso jogar? Estes mecs que aparecem aqui no início estão com uma dificuldade muito esticada, cabrão. Espera, o gajo defendeu? Ou melhor, não defendeu, sobreviveu. Mas sinto que os golpes no ar estão a acertar-lhe mais facilmente. Portanto, acho que neste round o mais beneficiado sou eu se estivesse habituado à velocidade. Eu é que não estou. E como não estou habituado a esta velocidade neste cenário, estou obviamente a ser entragado. Aqui está. Não há hipótese. Canto contrai estes gajos. É fucked up. Ou um gajo saia daqui com o choro e o cano vencer ou então já foi. Acho queاط bem com o pé! Aqui está. Aqui está. Hoje é que o Ken é mais rápido que o rio amigo, o rio é um bocadinho o pastelão, tira mais vida mas é um bocado para o pastelão, o Ken é um bocadinho mais rápido, olha que eu sobreviveste, ah vai, levantai-no, double, porque eu tinha muito mais vida que ele, já fui! Então mas, mas, o gasto defendeu aquilo! O timing dos golpes está a dar cabo de mim puto! Estou a falhar rasteiras e socos! O que é o meu? Osh! Para! Não! Estou aqui a desaprender aquilo que eu aprendi dois anos para o outro! É um hack giro mas basicamente o que este hack faz é assassinar todo o gameplay de 30 anos que este jogo tem. E isso não é bom, não é bom de maneira nenhuma! Pode, de facto, o jogo parecer giro, eu ouvi dizer que tem alguns cenários com algumas cores diferentes. Eu vou acervar lá como se não houvesse amanhã para este grandelhão, mas tudo bem, claro. Como eu digo, o Kenny é mais rápido que o Rio, é uma diferença muito pouca, mas é o suficiente para mim, que estou habituado a jogar com ele. Obviamente não estou habituado aos timings das rasteiras, nem dos saltos agora, nesta versão. Toma lá, ia-te dar um sorica, mas saltamos ao mesmo tempo, é que eu normalmente salto para dar a magia quando toco no chão. Quem viu os meus vídeos já sabe como é que é, eu gosto de fazer o charge da magia no ar e o boneck mal toca no chão faz instantaneamente. O que aqui também é capaz de dar alguns problemas, porque os timings estão diferentes. viram? Eu falhei isto ali o que o boneck só fez um soco. Não voou para a frente para os braços do inimigo, como é ocorrer o fax. Apenhou-me. Lembra assim o jogo fica lente, se vocês repararam isto está nitidamente a ficar lente. bem jogado onda. A minha vida desapareceu toda. olá mundo. É tu mamaste na minha vida toda com 3 golpes, aquilo foi tudo 3 golpes. mas não dão como da tua parte. Acho que no jogo original eu tinha ficado a ver estrelas e o gajo matava-me com o golpe seguinte. Portanto, é possível que eles tenham feito aqui mais alguns ajustes e estar a ver a lista completa, a ler, quer dizer, isto já são não sei quantas versões, se eu tiver a ver a lista completa das alterações, vão ver as magias atravessam. Pequena tecla amigo, pequena tecla. Dá-lá espaço, vai lá para o teu canto. Pronto, fui. Não podia defender. Estou baratando em todos os bonecos do jogo isto é mesmo porque os timings estão off. E quando os timings estão off, quer dizer que o tempo de recuperação dos personagens é diferente, é muito mais rápido. Agora os meninos recuperam mais rápido quando caem, recuperam mais rápido dos golpes. Por exemplo, eu dou-lhe aqui um tico na cabeça, ele agarra-me na rua. Portanto, basicamente eu estar a jogar ou não estar a jogar está quase na mesma. Tipo, o gajo ou faz os golpes normais ou eles vão roubar e depois eles quando roubam o meu amigo. Eles tiram vida que... Como se não houvesse à unha aí. Do meu lado, eu não tiro nem metade da vida com o along da tira quando me acerto com as chapadas. Ainda por cima, se for aquela chapada na vertical, se eu me atingir no chão que ele bate duas vezes, duas chapadas daquelas são metade da minha vida. Dois socos meus não tiram metade da vida dele. Quase metade da vida. Quase metade da vida. Mais de metade da vida. Portanto, isto foi um agarrar e foi um torpedo. Ou um spear. Dois agarrares e um torpedo. Matou-me. Estava aí eu a tentar dar-lhe com o special. Ou seja, é um desperdício. Porque tudo o que um gajo aprendeu agora foi por água abaixo. Por exemplo, se o boneco não tivesse estes ataques de estupidez que o AI do boneco não vale nada. Um gajo passar isto era uma luta de uma vida. Ok, ok. Bora lá. Blanca. Olha. O outro. Mas a Blanca já era rápida. Até era mais rápido que o da Camille, se não me engano. Portanto, vamos ver como é que ficou. Ui. Está mais difícil, hein? Pessoa minha. Eu não costumo jogar a versão Turma. Eu costumo jogar a versão Japonesa. Ahn. Mesmo assim tem aqui uns ligeiros slowdowns, sou 3 pontos, calma blanca aqui blanca ali Tockei nudo no pontapé fraco, era suposto desarmar-te isso, mas já tinha perdido um round O meu kick nunca lhe devia ter tocado, o gás nem sequer estava a tocar no chão e estava no ar Vamos ver como é que ele levou esta arena Ah foi, já sabia que ali a agula tentara dar uma porrada como estava a levar com o rotativo era double damage Assim já está morto A FOTE Blanca eu não queria dizer isto, mas tu não és bom jogador Estes muito agressivo e tiras vida para chuchu, mas tu não és bom jogador neste jogo Essa inteligência artificial que tu tens é uma banhada Estava a defender E o gás devia ter morrido quando lhe dei aquele SPAP que estava com a bola Mas tudo bem Attack me if you dare Camille Olha aí está A minha segunda boneca Portanto, normalmente o meu plano de ataque é Ken Depois Camille Depois Birdie São os meus 3 grandes mestres A gás já leu os meus em todos todos Lei E nem chorar Não canto não, não canto não Isso Boa Ela está calminha Ainda há bocado de limpou-me mas não teve nenhum ataque daquelas velocidades Nem estava a fazer aqueles agarrares malucos Oi? Está ao ler bem O gás já O computador conhecido ler inputs não há pai para ele Isso Eu já não podia defender Isso é que o computador não precisa de se esforçar muito É só ler os inputs quando a gente toca na tecla Se tocamos no forte ele faz o médium ou faz o fraco que nós levamos na boca Ora, para lá Vamos lá Aí está Finalmente Entrou no modo agressivo É da roupa? Olha só Tudo bem O que é que você tem que entender? O que é que está não é? É da roupa? O que é isso? A quarta! É da roupa? É da roupa? Tem aquilo em câmara lenta a acertar, na boa, pássaro aqui, Ken Masters, está mais fácil de sacar o super do Ken do que o do rio, e o do rio é um avô do Ken, agora porque não me perguntem, apanhaste-me bem, ai o que é, não, 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 ahhh, devia ter feito super ponto Ken no chão, em vez de ter saltado uma segunda vez. Iiiiis, se não houver uns, desde que eu tiro qualquer coisa, vale sempre a pena. Bem, nem pensas, nem pensas, querias mudar como, haha, calma, deixa-me ganhar qualquer coisa. Ok, battle in USA, Ken vs Ken. O gajo já vinha direito em cocum. Hummm, mas a inteligência artificial do Ken não vale um terceiro. E o cenário do Ken está diferente. As cores estão mais escuras. Portanto, neste aqui, eles mudaram as cores do cenário nitidamente. Desculpa lá Ken, como é que tu podes ser o melhor boneco do jogo se tens um AI tão mal? É o que eu me pergunto. Quanto criaram aí deste meco? Ora, DJ, DJinho oitavo. Seja com o chucu! Uuuuuhhh, limpa homem! bem sim senhor eu vi que era um cross mas eu estava a defender para o sítio certo vamos lá Obrigado. Vamos tentar aqui o 90 deeeeem. Eu acho que eles modificaram também aqui a queda, porque eu estou a dar rasteiras demasiado fáceis no boneco e quem diz no boneco é tipo no boneco e no geral no jogo eles estão a levar como rasteiras demasiado fáceis portanto acho que eles alteraram aqui alguma coisa, eu não me lembro de antes conseguir dar tanta rasteira no DJ Ah Cabral não morreu, também isto era para eu ter agarrado, não era para ele ter dado um soco, podia ter perdido e estranhamente o DJ foi o mais fácil, como é que é possível quer dizer o Ken foi mais fácil mas o DJ foi demasiado fácil, porque este boneco na versão japonesa que eu jogo o gajo quando calho em oitava é a rouba que parece o símbolo do mundo bem mantido MENTIDO! Ai! Eles por exemplo podiam ter melhorado estes cinzas, estas cores mortas ali da multidão. Por acaso isto era um dos cenários que precisava que repintassem outra vez este cenário. O cenário está giro, mas se pudesse para ver o corpo todo dos personagens ali atrás, estava muito mais fixe. Muito bem! Pronto, agora vais ter que levar na boca. Ok, ok! Tenho que me tocar, porque eu não saquei o Shoryuka. Ok, ok! Uuuuh! E o WEG! Portanto, o Balrog, apesar de poder ter timings diferentes, é um mech fácil. O mesmo não se aplica ao WEG! O WEG é um dos mechs mais difíceis do jogo inteiro. E já perdi! Isto nem há hipótese. Um gajo aqui contra o WEG tem que atacar ou quebrar o ataque dele. Um gajo aqui contra o 쿠k. 1,2,3! 1,3, 2,3! 2,3! 5,5! Build o tunnel! Now, macacho! uuuh! Cross! E na boca! iiiiiiiiiii sunsetho! 2,4! Carreguei na rasteira e depois no soco levei na boca! Quase perfect! o baile! E ele vem no shore**! Muito bem! O que é que eu posso dizer do jogo até agora? Muito sinceramente acho que não volto mais a jogar isto na minha vida enquanto isto não tiver a versão final e quando tiver a versão final só vou voltar a jogar para experimentar numa de... Sou curioso porque isto em termos de timings eu é que devia ter agarrado, é que? Isto em termos de timings comparado com o Street Fighter normal é um lixo porque nós basicamente estamos a... estamos a perder o sincronismo que temos com a versão que jogamos o que aí é muito mal porque se eu aprender a jogar isto depois não vou conseguir jogar o outro porque aqui os bonecos levantam-se com outros timings e a coisa fica... filha de uma caixa que fica muito mais difícil de governar portanto o que aconteceu ali com o Fónix os meus golpes atravessaram e bem e depois ainda fiz golpes para o lado errado Fónix boa e eu vou levar na boca e depois double damage mas ou nem foi mas eu que tinha menos vida fio que me lixei mas como eu estava a dizer uma pessoa que aprende a jogar a isto está a desaprender a versão antiga original portanto pá isto é giro para quem nunca se dedicou o suficiente ao original só nem se tiver dedicado o suficiente ao original isto é como há algo não há outra maneira de embelezar isto vamos lá já que as rasteiras entram tão bem é o que temos que fazer é obrigar o Vega a saltar e dar-lhe rasteirinhos e não entram sempre e já este porco por outro lado consegue fazer um combos e defender não é ah que ferrão ah 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 não estava à espera estava à espera que desse golpe de agarra estou aqui para agarrar mais do que no jogo original estou aqui para agarrar mais do que no jogo original não 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 boa não filha da não merda ah ah que falhou meu hum porca sorte hum muito bem pá só faltam 3 bonecos né não podemos desistir Isso, isso é que é aquilo que eu posso para que tu faças, não é o agarrar. Mas quantas frames é que eu fui roubado, o meu, o nosso problema é se fizermos magias Demasiado perto, estamos desgraçados, agora se fizermos a distancia... Aixa, man! Portanto, eu fiz rotativo, mas levei na boca, não é mesmo, e já perdi, já não dá para sair daqui. Ai, o gajo fraquejou um ataque... Ah, era só o Iuka, não fiz! O gajo foi muito rápido! A não ser pequeno, mas não estou convicto que gosto da emulação do Fight K. Prefiro o meu final burn normal... Não! Não fiz que o fiz, meu! O quê? Filha de uma caixa, mano, eu toquei no chão a fazer super. Vou levar uma chinada. Grande cena! Os tráminos estão muito diferentes! Bem, mas não posso queixar, qualquer um dos gaminhóicos do que o Rio. Aquele chocos que eu fiz, eu cliquei para fazer magia! Mas o mundo nem é que me fez, me queri com o fichocos! Foste! Ai, vega! Ainda bem que me mudaste cor, assim já não te confundes tanto com o cenário. Essas cores são bem bacanas para te dar na boca. Não! O cabrão está ao ataque! Não! O cabrão está ao ataque! Não! O cabrão salta para trás duas vezes e consegue-se desviar do meu golpe e ainda me agar! bem jogado, bem jogado, um dia 10 de sacário amo quando euriso. eu tinha de sacar o soloinho quando tu faz este rolar, mas... não to com timings para isso! É que eu quase nem consigo ter que tão habituado a uma certa lentidão nisto! Não, men, porque é que fizeste a 2ª vaga? Isso mesmo. Ainda bem que acordei para a vida antes de tentar a 2ª vaga de magias pela 3ª vez. O gajo tinha morto, o gajo acertou as 2ª e isto é piloto automático. Ou seja, eu quebrei o ritmo, mas o gajo continuou com o mesmo ritmo e perdeu. O gajo conseguiu cair, tocar no chão, saltar, pôr-se por cima da magia. Caiu, colado a mim e deu-me na boca. O que é que meteu o turno no cu, Sagat? Quê, isto só por cometer um cenário mais rápido que tu ficaste com esta agressividade toda? F***! Isso! Os 4 hits que eu adoro! Não! Ah, estás a fazer porcaria! Aqueles 4 hits que vocês viram é o meu favorito do Kano. porque tira um bué da vida só que é bué da difícil de fazer porque muitas das vezes só sai o soco não sai o chorinho mas o que é que se passa? meu se o jogaste está a me meter no canto já perdi, já não vai pode-se, mas vai lá vai, olha a sagate eu quase nunca pego contra o sagate quase nunca mesmo não, o gajo jogou, é? é que no canto eu fico sem espaço para saltar para me desviar das magias não sei se perceberam a tática, é mesmo? portanto eu acho que houve aqui alguns ajustes que acertaram no AI do computador foda-se, dois golpes e já me tirou quase tanta vida como o Adag 6 é que está a dar o para cá, o teia vai para casa mas o cabrão deste boneco está a me mandar para o canto à força é para isto merda ai tu para o canto o cabrão oi bem ganho para o computador bem ganho eu acho que este não é que levou tweaks no AI é que este boneco era lento, agora está rápido, ou seja, o que é que esta gente fez? esta gente ao consertar as quebras de frames e ao meter os cenários todos que a mesma velocidade aceleraram os negros o Zandif está muito mais rápido, o Onda está rápido, o Blanca está mais rápido, o Sagato está muito mais rápido ou seja, mesmo a recuperar e a fazer os golpes estão mais rápidos, como estão mais rápidos o que acontece é assim, eles carregam mais pronto, ou seja, se o boneco se mexe mais e nós temos mais medo, o boneco carrega mais por cima de nós daí o AI deles fica diferente bem apanhado vamos seguir o que é que eu não te acertei bom, vê o que é que acontece estou a defender vamos ver se eu mandar a minha magia imediatamente quando lanço o boneco a magia passa pelo boneco num jogo antigo isto não acontecia havia aqui um género de um slowdowns hit e havia aquilo que eu costumo chamar muito das odd frames que na verdade são quando a frame rate quebra os inputs deixam de funcionar e eu não conseguia mandar magias ou ultrapassar os bonecos agora aqui é uma moeda fácil perdi 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 ah, que calhou-me uma vez byzantanas furias por ti e xí eu só tentei fazer isto tudo vendo a boca E isso Bison, dorme quando tu jogas para levar-se na boca e estou morto, carassas não consegui dar o bico na boca, pareceu-me mais feliz também este cenário. Senti que um boboneque não estava tão preso, como costuma estar quando o gajo me percebe, mas por outro lado ele também está a pressionar bem, não foi isso que eu fiz, faz logo o que eu quero, e isso, cabrãozinho, tch, 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 o Bison é um gajo que domina o jogar com o Bison, que tem este jogo no papo. O Bison e o Vega são um dos bonecos mais merdosos em termos de golpes que existem neste jogo. Qual é que eu estou habituado a isto? É deixo-os pisar a cabeça e depois a seguir agarro ao gajo. foi que ele me fez a mim agora. Uh, deu o gajo! Fiz merda! Tentei sacar magia e falhei e fiz merda. Porquê? Porque eu podia ter feito isto. Assim, outra vez. Bora, agora salta mais uma para cima. Isso mesmo! É assim é que se ganha bem. Obviamente se eu tivesse feito o fogo rápido tinha-me acertado. Mas ele fez o lento! Pois já é normal dele fazer o lento! O gajo já joga-se 34 anos e já sabe isto mesmo. Por isso é que eu fico ali à espera que ele lance a magia dele. Ah! Não, não acertou! Boa! Estou baixo muito bem. Tudo bem. Quando o meu boneco se levantou eles afastaram-se. Isto era um grabe garantido. Este agarrar era limpo. Só que por alguma razão não sei o que é que aconteceu. Quando o boneco se levantou vi que ele se afastou. Já tinha clicado na tecla fiz o soco e a vida. É mesmo assim. Isso! Estás a jogar bem Bison. Continua assim e vais longe. É só não roubares que vais ver o que é que te acontece. Saca meu! Ah! Que raiva! Uma! Não, não, não! O gajo está a tentar agarrar-me. Como viu que não me conseguiu agarrar duas vezes. Fogo! Tive sorte! E cheguei ao fim do New Legacy. O que é que eu vos posso dizer? É assim. Para primeiros impactos. Para gajos que nunca jogaram o outro. Isto vai ser awesome. Para quem gosta de Street Fighter ao movimento. Agora, para quem já é super batido no outro jogo. Para quem tem super experiência. Não. Isso nem pensar. Este jogo para mim é no go. Nunca mais vou tocar nisto na minha vida. Portanto, olhem meus amigos. Se calhar peguem um dos outros Street Fighters. Que a ver se tem algumas diferenças drásticas. E logo se vê. Por hoje é tudo.